Tive um certo contato dentro de casa com o universo da arte. Acho que tem um lado bem intuitivo mesmo e tem um lado também acadêmico, porque passei por lá e na hora de você sempre estar lendo, sempre estar estudando, sempre estar... tem as referências mesmo de outros artistas. Então, acho que não é só intuitivo, mas tem um... Apesar de que eu gosto muito desse lado. Armazenar água, mas ao mesmo tempo fiz uns rostos, fiz umas cabeças, que remete ao povo mesmo, às pessoas, né? E ao mesmo tempo são dois elementos, talvez a coisa do sertão e a coisa do... do recôncavo, porque esses chapéus aqui são... Onde é feito para colocar dendê. Então, esse trabalho aqui é chamado metamorfose, e é também feito com bacias. Tem uma cangalha, um detalhe aqui de uma cangalha, aqui do meu lado. E a ideia me lembra, assim, um casolo, me lembra uma navezinha, me lembra uma concha do mar, quer dizer, me lembra um carretel. Então, acho que o Pé-de-Chuchu tem esse... E a coisa do vizinho, do... Da cerca, né? Que não existe... Que era cerca antigamente, né? E de uma forma isso... meio se perdeu, assim, virou... As pessoas colocaram muros, né? Dividindo as... As propriedades e também... Hoje, atualmente, a maioria dos quintais quase não existem mais, assim, né? Foram cimentados e tal. Eu resgatei essas fotografias. E... E a ideia é chamar-se de toque a foto, né? Quer dizer... Que você pudesse tirar um som da foto, né? Que você pudesse tirar um som da foto, né? Que você pudesse tirar um som da foto, né? Que você pudesse tirar um som da foto, né? Que você pudesse tirar um som da foto, né? Que você pudesse tirar um som da foto, né? Que você pudesse tirar um som da foto, né? Que você pudesse tirar um som da foto, né? Que você pudesse tirar um som da foto, né?